Música Olha quem chegou! Querido, obrigada! Trouxe o baú aqui pra você encher de coisa boa pra gente Olá! Está começando mais um Fundo do Baú A continuação da minha conversa com meu colega, jornalista Formado em Direito também Percival de Souza Obrigada, viu Percival, mais uma vez Eu que agradeço, é uma honra estar com você Imagina, uma alegria estar com você Dividindo tanta coisa interessante com a gente A primeira conversa na terça-feira A gente falou muito de jornalismo A experiência toda do Percival Que já passou pelos principais veículos de comunicação do país E contando as histórias dos bastidores Até dessa linha que ele acabou seguindo Do jornalismo investigativo e policial E pra gente começar, porque não coube no baú Temos aqui um presente de fã? É Um presente de fã É um presente É o Marcelo Rezende E eu O faraó O faraó Você é o faraó Esse trono do Do Cidade Alerta Isso aí é do trono do Nabuco do Nozô Quantos anos já de Cidade Alerta, Percival? Olha, que eu estou nele Olha, eu já até perdi a conta É, né? Muito tempo Muito tempo É Mas isso aqui é um momento muito triste pra mim Hoje Porque o Marcelo está muito doente A gente é parceiro há muitos anos A gente faz um programa que é a maior audiência diária da Record A quarta Da emissora Globalmente E de repente É um momento muito triste pra mim E eu Vou te contar uma coisa aqui Que ninguém saberia disso normalmente O Marcelo tem uma personalidade que você conhece Forte, diferente Sim Mas nesse momento Eu percebi que ele necessitava e necessita De uma mensagem que eu faço diariamente Pra ele De conforto De fé com densidade robusta Esperança Eu acho que ele não tem alguém assim nas relações pessoais Que eu preciso desempenhar esse papel Estou amando isso diariamente Ele agradece muito Mas o que eu posso fazer? No momento De fato é tão difícil a situação Que só fé Só esperança Só Deus Pegou todo mundo de surpresa, né? Foi Foi Ele próprio, inclusive Sim Eu percebi que ele se queixava no estúdio de dores Que ele achava que fosse nas costas E aí se você sentou Ah, às vezes falta de ar Até que ele soube eu fazer uma Bateria de exame Investigar E aí descobriu o que era Câncer No pâncreas e no metástase e no fígado Então é uma situação delicada, difícil Sim Uma batalha aí É Uma batalha difícil, né? Muito difícil, né? Mas a gente vê a força do telespectador O carinho que eles têm no programa Porque a gente recebe mensagens de afeto Solidariedade em todos os lugares O tempo todo Muita gente Isso é uma força Essa demonstração de carinho É Num momento como esse Em que a pessoa está tão fragilizada, né? E enfrentando uma batalha tão grande Como essa que é contra um câncer Isso é maravilhoso, né? Isso dá uma força Isso dá uma energia Uma esperança Agora, nós temos um relacionamento pessoal Uma amizade de quase 40 anos Sim, vocês já se conheciam antes, né? Desde a TV Globo É Aqui na Record há muito tempo Você não imagina Como é difícil pra mim Entrar no estúdio todo dia Se eu entro Pra mim tem um vazio ali Faz falta É difícil Eu não tenho Até se eu transmito essa tristeza no meu rosto Algumas pessoas até disseram que sim Procuro lutar contra isso Não, mas é difícil É muito difícil, né? É muito difícil Mas nada é impossível Então vamos torcer pra que o Marcelo saia dessa aí Tamo na torcida Nas orações aí Pra que você passe por essa dificuldade toda Da maneira mais rápida possível E que tenha sucesso Gustavo é o netinho mais novo agora Tem um aninho Tem um aninho E você tem mais quantos netos? Dois netos Mais dois netos A Júlia moriu E tem duas filhas Duas filhas Ah, peraí que eu tenho uma coisa aqui De uma filha que eu já vi Que ele me mostrou antes Que eu quero Se falha A gente falou de um momento triste Do Rezende Mas tem um momento feliz aqui Querido papai Ah, isso aqui eu Eu Relembrei Redescobri Preparando o baú da Luciana Que é uma cartinha No dia dos pais Feita pela minha filha Tatiana A mãe do Gustavo Que ela disse que Me ama muito E tal Olha só Com as crianças Eu adoro Quando nós vamos A Porto Seguro A gente ia muito Para a Bahia Para esse lugar Porto Seguro E você me pega E me leva De cavalinho na água Olha Que coisa É uma coisa incrível É É uma coisa incrível Duas meninas Então você teve A Tatiana É a caçula É a caçula E a Andréia Uma das maluquices Deixa eu mostrar Quando ela tinha Três aninhos Eu fui convidado Para uma festa De aniversário Eu estava fazendo Uma série de matérias Que depois Se tornaria um livro Na casa de detenção Recebi uma Convida de aniversário E para surpresa Eu fui Claro que a detenção Não era de hoje Um mundo prisional Era outro Eu levei a Andréia Os bandidos Eram mais bonzinhos Aí sabe o que aconteceu Tinha preso ali Há tanto tempo Na cadeia Que não via Uma criança Há anos Então Eu percebia No olhar dos presos A surpresa E o agradecimento A mim Pela confiança Que iam levar Minha filha Até lá Então Não faltou Colo Não faltou Guaralá Não faltou Pedaço de bolo Foi uma das coisas Mais emocionantes Na minha vida E aí Da sua esposa Que que achou Dessa ideia Acho que era Maluco Valido Claro Que ideia Mas que experiência Ela lembra? Lembro Lembro Vagamente Olha que bacana Gente Percival Não ia colocar Isso no baú Até porque Não cabe mesmo Mas eu separei Porque eu achei Super legal Isso aqui Foi uma participação Sua no Roda Viva No Roda Viva Caruso Era uma entrevista Com o secretário De Segurança Pública Do Rio de Janeiro O Beltrame E o tema Era criminalidade Violência 2006 É Então isso aqui Sou eu Andando pelo meu mundo Armas despencando De tudo quanto é lado Em vez de chuva De canivete É chuva de armas De fogo É E eu me protegendo Com esse par da chuva Achei super interessante Recordação Muito bacana Isso aqui É daquelas coisas Que a gente guarda Com certeza no baú Porque é muito interessante Bom Passando agora Para este outro quadro Que também não coube no baú Porque olha Ele até ficou meio torto Não é Percival? Eu vou mandar arrumar Eu deslizo Mas isso aqui É de um valor É Isso aqui Tem um significado Grande para mim Porque Vocês viram na primeira parte Eu vi um menino Para São Paulo Dez anos de idade Uma vida toda aqui Então receber o título De cidadão paulistano É uma honra Incrível Uma coisa Emocionante Que ano foi isso? Você está Noventa Aqui? Não sei Noventa e quatro Noventa e quatro Noventa e quatro Cidadão paulistano Isso me orgulha muito Título de cidadão paulistano São Paulo Maravilhoso E você já é, né? Você voltou para a sua cidade? Você volta? Ou não? Eu vou Não Eu fui a Brauna Para conhecer Porque na verdade Na Brauna Eu nasci e saí Mas Cafelândia Que é um lugar Que eu vivi Como menino Numa fazenda Nesse lugar Eu tenho raiz dos portos Eu vou sempre lá Uma vez por ano Pelo menos Para matar a saudade Mas você gosta de São Paulo Dessa vida louca E tal? Essa cidade Eu devo tudo a ela Então As minhas raízes Estão todas aqui Suas filhas Nasceram aqui Sua família Foi formada aqui Profissionalmente Tudo aconteceu aqui Acontece aqui Então não tem como Desvincular isso Sem dúvida Sem dúvida Tem coisas complicadas Mas também tem coisas Com essas coisas Vamos continuar? Vamos lá O que você quer? Vamos a esse aqui? Ah Esse aqui É o seguinte Eu fiz Umas matérias Sobre a casa de detenção Da qual eu falei aqui E até levei A minha filha Andréia lá E isso aqui É uma edição histórica Do Jornal da Tarde No romano de um dia Que seria apresentado Numa bienal do livro Em que cada repórter Do Jornal da Tarde Já transformado Em escritor também Que a gente Transborda As nossas frustrações No caber tudo Num texto Na literatura A gente falou No bloco anterior Também na terça-feira O principal Já tem 18 livros Publicados Não é pra qualquer um Então A gente revisitou O palco dos lugares Que foram feitas Essas matérias Faz essa edição especial Pra bienal do livro Então Foram Eram matérias antigas Do Jornal da Tarde Que todos Esses autores Aqui Foram Já escritores Atualizar Já escritores Voltaram ao lugar Voltaram ao lugar Pra atualizar E olha só O time Tá Fraquinho Lígia Fagundes Teles Paulo Francis Roberto Drummond Paulo Coelho Ricardo Pilha Jô Soares Fernando Sabino Nossa Vai embora Diogo Mainardi Afonso Romano de Santana Ah daqui Ele é o primeiro que abre Afonso Romano de Santana Raquel de Queiroz Nossa Vai embora Céria Gatay Que maravilha Quem sou eu Pra estar diante Dessa constelação de estrelas E aqui dentro Tem isso aqui Ah Isso aqui é o seguinte É uma história do Ah é antigo Pela cor O meu jornal da tarde Fez uma edição Especial Pelo que o Murilo Felizberto Que era o secretário da ação Selecionou como as melhores matérias da história do jornal E eu fui contemplado E ser escolhido Com uma delas Foi a execução De um fugitivo No Rio de Janeiro Em Duque de Caxias O Roncador Que essa Tá logo ali no começo Não é isso? No começo Você tinha ali Acho que é logo a primeira A chala Se destruí-la Não Tá rasgando já o jornal Tá aqui Tá logo no começo A primeira página Quer dizer Não A página 4 Aqui A execução de Roncador Novembro de 68 O ladrão Roncador É o primeiro brasileiro condenado à morte E executado em público pela polícia Nossa Isso era um fugitivo A polícia estava atrás dele E ele entrou num bueiro Pra Se esconder E esse bueiro Saia exatamente em frente A um quartel Da polícia militar Então a polícia Atirava Jogava a bomba Feia de tudo lá Pra matar Ele não saia Morreu Morreu no bueiro Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Pescival Quando é que deu Essa sua migração Do impresso Pra TV Aliás você Durante muito tempo Imagino conviveu As duas coisas conviveram Você trabalhando A ir em jornal E começando a ser Comentarista em TV Foi assim que você Isso aconteceu Porque Eu sou da geração Que o melhor pessoal De jornalismo Na TV A origem dele Era o impresso Sim A origem dele Era o impresso Profissional valorizado Então estavam lá Nas chefias O Celso Quijô Companheiro do Jornal da Tarde O Eloy Gertel A mesma coisa Você tem boa memória Percival Eu fiquei impressionado Porque ele lembra o nome De todo mundo Graças a Deus Nossa Não é Infelizmente Graças a Deus E aí eles é que Eu achava que não tinha nada A ver com isso Quando que bota Tá bom vai Quando começa Hoje pode gravar Já pra amanhã Foi assim Uma coisa incrível Eu fui fazer o Bom Dia São Paulo Depois fui fazer o SPTV também Fazia o SPTV na hora do almoço Muitas vezes Às vezes também o segunda No começo da noite E tinha uma terceira edição do SPTV Apresentada por um tal de William Bonner Olha que beleza É E eu era comentarista E ele falou Ele o invertia ali Percival de Souza Comente Comente Olha que bacana O que que é isso Percival Isso é uma coisa Que me deixa muito orgulhoso Que é o título De bombeiro honorário Que me foi dado Pelo corpo de bombeiros De São Paulo Bombeiro honorário Percival de Souza São Paulo 2 de julho De 88 Que é o dia do bombeiro 2 de julho Não me deram esse capacete Hoje tá mais moderno Mas eu sempre tive uma admiração Um carinho muito grande Pelo dos bombeiros Até tive Tem amigos pessoais No corpo de bombeiros Que o bombeiro é um salvador de vidas Corajoso Uma coisa heróica Muitas vezes épica Uma coisa muito bonita Eu vou te contar uma história apenas Que eu teria mil histórias de bombeiros Pra contar No incêndio do edifício Andraus Na Avenida São Paulo Que se transformou Uma gaiola de fogo Que as pessoas fugiram lá pro tempo Muita gente mudou as pessoas Porque não tinha mansão de novo Na época Tinha um helicóptero só Sim E não tinha condição de se aproximar Uma das pessoas que foi salva lá Um japonês Ele passou a considerar o dia do salvamento dele O real dia do seu nascimento Então Ou ele reuniu os salvadores Num jantar Todo ano Já avisou todo mundo Não precisa nem combinar Dia tal é meu aniversário Vamos Jantaremos juntos No terraço Itália De um jantar lá Todo em igreja Que é uma das raras demonstrações De gratidão que eu conheço Porque tanta gente salva Que não dá a mínima Não reconhece nada E aquele lá Fazia o jantar E dava uma lembrancinha Pra cada um Uma coisa super emocionante Que lindo né E lindo né Porque você fala Olha Você tem um desse Eu gosto Na estante da sua casa Que maravilha Os bombeiros realmente E coitados né Tão pouco Valorizados Tão pouco valorizados E tem uma capacidade profissional Trabalham assim Com No limite do equipamento Das Isso é São sensacionais São sensacionais Histórias do que eles E Tá faltando só um Que é Este aqui Ah Este aqui é outro Orgulho pra mim Esse é um troféu Defensor do Estado Democrático e de Direito Me honra muito Ser reconhecido Nessa condição Entregue pela Associação Dos Magistrados de São Paulo Os juízes de São Paulo Os julgadores De São Paulo Os integrantes das cortes De São Paulo Me deram isso aqui Isso me deixa muito orgulhoso Sem dúvida Me deixa muito orgulhoso Você é formado em Direito Você já contou pra gente No primeiro programa Justamente porque Você trabalhava nesse meio policial E queria entender melhor As leis Poder argumentar melhor Com seus entrevistados Suas fontes E o Estado Democrático e Direito Passa por tudo isso Que você falou É o que eu sempre digo Aliás é filosófica Em termos de Grécia falando A frase é do Aristóteles A lei é o juiz mudo Você precisa saber Dizer o direito Dizer a lei Dizer o que é justo O que é injusto Isso é defender o direito Quando os magistrados me dão Esse título aqui Claro que eu fico orgulhoso Todo mundo gosta de uma amizade Não é? Com certeza Você merece todas Perci Uma alegria te rever Uma alegria te encontrar Uma alegria saber mais da sua história Te admiro ainda mais Conhecendo tantos detalhes aí Da sua vida Da sua carreira É um querido É um amigo Que eu vou levar Você é suspeita pra falar Que a profissão me deu E que eu vou levar No resto da vida Mas em Direito você devia Feitar sua suspeição Eu não posso comentar Sobre o Percival Sou suspeita Sou suspeita É um querido Obrigada, viu? Gente, uma alegria Estar aqui com vocês Uma alegria estar com o Percival Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aliás, se você gostou Curte aí E olha Se inscreve no canal Manda seus comentários A gente quer saber O que você está achando Compartilha com seus amigos Com os familiares Com todo mundo Se você gostou desse vídeo Então a gente se encontra Na semana que vem Estamos te esperando Tchau, tchau Percival, todo fim de programa Eu uso uma Polaroid Pra tirar uma foto Do meu entrevistado Só que hoje Quando eu vim à sua casa Eu esqueci a Polaroid Esqueci Então nós vamos fazer uma selfie E eu vou fazer Do jeito moderno Então Te mandar a foto Pro WhatsApp Pode ser Combinado Então vamos lá Vamos tirar aqui a foto Aê A Polaroid Era pra eu tirar agora Te dar Mas enfim Vai pro WhatsApp Vamos na modernidade Combinado Eu entrevistei a Gisele Bintin Era a primeira vez Que ela vinha ao carnaval Em Salvador Ela estava na época Morando em Nova York Namorando o Leonardo DiCaprio E veio ao Brasil Pra curtir o carnaval de Salvador Ela tinha até dito Que não daria entrevistas E tal Porque estava no momento De férias Mas eu ali Num dos camarotes Em algum momento Fiz algumas perguntas Pra ela Ela respondeu rapidinho Mas respondeu né